Você sabe quando você tem um amigo de verdade, quando ele te conta tudo o que viu? Aí tem cerveja, aí tem cigarro, porque a notícia que eu vou te dar Você tem que tá fumando e bebendo sentado Não aguentaria ver Tem uma conhecida sua usando a cor que não é pra beber Não acreditei Não espera essa volta, porque não tem volta, ela já tá com os dois pés no fim Ela já tá em vergonha Porque viu que seu amigo viu e não sabe onde pia na cara Sabe que caiu a cara E não sabe se beija, se mete, se chora ou empurra o cara Tá vindo na minha direção, porque sabe quem é você do outro lado dessa ligação Não aguentaria ver Tem uma conhecida sua usando a cor que não é pra beber Vai acredita em mim Não espera essa volta, porque não tem volta, ela já tá com os dois pés no fim Ela já tá em vergonha Porque viu que seu amigo viu e não sabe onde pia na cara Sabe que caiu a cara E não sabe se beija, se bebe, se chora ou empurra o cara Tá vindo na minha direção, porque sabe quem é você do outro lado dessa ligação Porque viu que seu amigo viu e não sabe onde pia na cara Sabe que caiu a cara Não sabe se beija, se beija, se chora ou empurra o cara Tá vindo na minha direção, porque sabe quem é você do outro lado dessa ligação